A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Voz Tropical do Rádio Brasileiro Odete Amaral nasceu em 28 de abril de 1917, na cidade de Niterói, mas com um ano mudou-se com sua família para o Rio de Janeiro. Em 1929, empregou-se na América Fabril como bordadeiro. Por sua bonita voz, era sempre convidada a cantar no teatro da escola, além de festas de aniversário. Sua irmã, que muito a admirava, levou à Rádio Guanabara em 1935, na época dirigida por Alberto Manes, para que fizesse um teste. Fez a prova acompanhada pelo pianista Felizberto Martins, cantando Minha Embaixada Chegou, de Assis Valente. A CIDADE NO BRASIL Com o sucesso do teste, a cantora foi logo escalada para participar do programa Suburbano, onde se apresentavam grandes artistas como Silvio Caldas, Marília Batista, Aurora e Carmen Miranda, Noel Rosa, Almirante e entre outros. Levada por Almirante, ela passou também a cantar na Rádio Clube. E no mesmo ano, participou da inauguração do Cassino Atlântico e logo depois começou a se apresentar na Rádio Ipanema. Falei, nossa, essa mulher canta muito bem. Aí depois descobri que ela, tão bem que ela cantava, a afinação dela, o tom de voz bonito, que ela fazia coro para os colegas, que os colegas chamavam para fazer coro, porque ela era, tipo, como se dizia hoje, uma voz guia, que fazia o coro. E às vezes a gente até percebe que no coro, quem é essa vozinha afinada aqui? É a Dona Odete. Falei, meu amor, meu veneno, você, na carícia de um beijo, enfim, deixou um mistério de sonhos em mim. Não sei, minha doce ilusão, o que fazer bem querer, quando sinto cá dentro um bichinho a roer. Cortei dos teus lábios dolores, o meu que privou os meus sentidos. Amor, nesse instante tão sereio, reconheci que és o meu veneno, você. Atuou ainda em várias emissoras, dentre as quais a Sociedade, a Philips e a Cruzeiro do Sul. Em 1936, gravou seu primeiro disco na Odeon, interpretando os sambas Palhaço, de Milton Amaral e Roberto Cunha, e Dengoso, de Milton Amaral. Em seguida, foi levada por Ari Barroso para a RCA Victor. Paralelamente, cantava em coro atuando em discos de colegas como Francisco Alves, Mário Reis e Almirante. No mesmo ano, assinou o primeiro contrato de sua carreira, na rádio Marim Kveiga, e por essa época, recebeu de César Ladeira o slogan de A Voz Tropical. Você tem ruídos demais no olhar, você tem um que que eu não sei explicar. Você, no sorriso sereno, cativou, amarrou, meu amor, meu veneno. Você, na carícia de um beijo, sempre deixou, um mistério de sonhos em mim. Já em 1937, a cantora participou da inauguração da Rádio Nacional, onde permaneceu por dois anos. Nesse mesmo ano, ela gravou o samba Sorrindo, a rumba Terra de Amores, o samba Canção Só Você e a marchinha de carnaval de grande sucesso, Não Pago Bond. Quando estou na brincadeira, não pago bonde, nem que seja por favor. Não pago bonde, 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 que eu conheço o condutor. Quando estou na brincadeira, não pago bonde, nem que seja por favor. Não pago bonde, porque não posso pagar, o meu é muito pouco e não chega pra gastar. Moro na rua das casas, daquele lado de lá, tem uma porta e uma janela, mande a mais de me cobrar. Não pago bonde, iá, não pago bonde, iô, não pago bonde, que eu conheço o condutor. É uma voz tropical, é uma voz brasileira? É. Mas não sei, talvez uma coisa mais forte. Nossa, quando eu ouvi a Odete Amaral a primeira vez, eu fiquei chocada. Eu falei, ah, será que eu vou conseguir? Não pago bonde, nem que seja por favor. Não pago bonde, porque não posso pagar. O meu é muito pouco e não chega pra gastar. Moro na rua das casas, daquele lado de lá, tem uma porta e uma janela, mande a mais de me cobrar. Eu considero as duas, assim, os maiores sucessos, que é Não pago bonde e Murmurando. Murmurando esta canção, eu sei que o meu coração Há de explicar, amor, vem matar, cansador, já não há luas de mel, nem mais estrelas no céu. Um anel, um anel de ambição, irmão, irmão, que será o poder, a tal se o bem não vencer o mal. Amor, tanto a hora de chegar, ao fim é melhor a melhorar, amar e viver sem limitar, sair. Por que nem mentir, trair, matar, viver sem limitar, amar e viver sem limitar, amar e viver sem limitar, amar e viver sem limitar. Murmurando esta canção, irmão, que será o poder, a tal se o bem não vencer o mal. Será que a negra escuridão, pode apagar o sol? Será que o nosso coração, pode viver sem limitar, som? E Jesus, ao levar a cruz, além, não deixou de pregar o amor, além. Além de todas as razões, quero mostrar os meus irmãos. A missão de perdão do grande rei, o Criador, que é o inspirar, sobre o calor, e de mortalizar o nosso amor. Em 1938, casou-se com o cantor Ciro Monteiro. O casal foi considerado um dos mais famosos e populares de sua época. E com ele, teve um filho. A missão de perdão do grande rei, o Criador, que é 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 o Criador. O Criador, que é o Criador, que é o Criador, que é o Criador. Gratificante a trabalhar e representar uma artista que teve uma história fundamental por o rádio. Ela gravou muita coisa boa, mas que ficou esquecida. Não sei se foi por divulgação, não sei o que foi. Mas tem muita coisa bonita dela, que você ouve e fica, cada vez mais quer ouvir. Quando eu pego os meus disquinhos, eu falo, ah, vou ouvir só esse. Não dá. Não sei se é, não sei se é, me tornando feliz, longe do meu amor. Não sei se é, não sei se é, me tornando feliz, longe do meu coração chorando pedi a vida. Em 1939, mudou-se para São Paulo, contratada pela Rádio Cultura, onde atuou durante um ano e meio, percorrendo vários estados do Brasil nos intervalos dos programas, acompanhada de seu marido, Ciro Monteiro. Participou também do filme da Sinédia, o Samba da Vida, de Luiz de Barros. Em 1941, retornou para a Rádio Mairinque Veiga, no Rio de Janeiro, onde permaneceu por seis anos. Nesse mesmo ano, gravou a marcha Serenata, o Samba Pode Chorar Se Quiser e o Frevo Canção Não Sei O Que Fazer. E foi nesse mesmo período em que ela começou a gravar na Aldeon. Está dentro dela, sei lá, eu fico apaixonado, eu não posso ouvir mais. O dia que eu ouvi, por exemplo, Linda Flor na casa de um amigo meu, eu quase que desmontei. Porque você conhece a música. Aí naquela voz, naquela interpretação, naquela técnica que ela tinha, naquela afinação, eu chorei. Atuou na Rádio Mundial de 1947 a 1951, ano em que foi contratada pela Rádio Tupi, onde se apresentava no programa matutino Rio Se Diverte e à noite, na Rádio Sequência G3. Nesse mesmo período, em 1949, chegou ao fim do seu relacionamento com o cantor Ciro Monteiro. Mas me parece que o Ciro Monteiro tinha muito ciúme dela. Então eu não sei se foi por isso, ou se foi por outro motivo, que no meio artístico a gente tem muitas dessas coisas, que um casal hoje é o máximo, está a felicidade 100%. De repente, se separa. Em 1951, retornou para o Deon com os choros Bichinho Quirói, de Denis Briand, e, mais uma vez, de Caximbinho e DeLore. E em 1952, regravou o clássico samba Ayoyo. Um de seus trabalhos mais interessantes foi o LP Do Outro Lado da Vida, Os Que Perderam a Liberdade, contam assim sua história. Gravado com Ciro Monteiro Júnior, no qual interpretou composições de presidiários do então Estado da Guanabara e de São Paulo, entre as quais Luar de Vila Sônia, Valsa de Paulo Miranda. Tanta gente que se foi, que a gente viu e depois guardou aonde? Está aqui na retina, no pensamento, na memória musical que a gente tem na cabeça. Eles tiveram uma influência e uma grande importância na música nacional brasileira. Odete Amaral faleceu em 11 de outubro de 1984, na cidade do Rio de Janeiro. Uma das cantoras populares brasileiras de voz mais afinada e pessoal. Nunca chegou a estrelato como Carmen Miranda, Aracide Almeida ou as irmãs Linda e Dircinha Batista. Mas é considerada uma das maiores intérpretes brasileiras da década de 30 e dos tempos de hoje. Salve a música popular brasileira. Salve Odete Amaral. Luar, mais nada me seduz. Luar, mais nada me seduz. E tudo se desfaz Na fria Solidão da lei Noites sem Deus Noites sem paz E tudo foi humano Errei Mas ainda tenho coração E tudo pode acontecer O despertar Da redenção De um novo amor Quero te luar De Vila Sônia Para morrer Cantando assim Nove horas Apagam-se as luzes do presídio Mais uma esperança perdida Na incipidez de um dia estiolado Que se foi para o além Como tantos outros se foram Desde que me destinaram Nesta vida amargurada de encarcerado Mais um período de lágrimas Para minha grande desventura A noite Tenebrosa dos fantasmas A escuridão da lei Privando-me do luar Perfumado e encantador De Vila Sônia Adormecida A corneta da sentinela Lá no portão longínquo do presídio Inicia o toque de silêncio Enquanto sobre o cáustico Do pranto abrasador Prossigo meu destino Marcado Cantando e chorando A minha saudade imensa Lua Mas nada me seduz Agora eu sei O que perdi A CIDADE NO BRASIL